Sem praça sou eu, assim sem você Futebol sem bola, sem prajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Vem que um alto-falante Vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem paldinho Sou eu, assim sem você Se eu for sem palhaço, amor sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ver nas mãos Vem cá do teu atraso, retoma do pedraço Me falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Da solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que, por que, por que Agora só vocês vão cantar, vamos lá Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você Eu não existo longe de você Amor 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 sem beijinho, bochecha sem paldinho Sou eu, assim sem você Circo Circo sem palhaço, amor sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louco Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ver nas mãos Deitar o teu abraço Retomar o pedraço Volta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo